Boa tarde, Pré 1! Hoje é terça-feira, dia 14 do 4. Olha, hoje a gente tem um monte de coisa para aprender, mas primeiro vamos cantar a musiquinha de Boa Tarde. Boa tarde, boa tarde de escolinha, já cheguei, que belo dia irá fazer, eu vim brincar, eu vim brincar e aprender, cheguei! Hoje a tia Larissa tem algumas coisas para ensinar para a gente. Hoje a gente vai trabalhar a coordenação motora. Espera só um pouquinho que a gente já vai começar! Oi, Pré 1! Antes da gente começar as atividades sobre coordenação motora, a tia tem um desafio para vocês. Nós vamos precisar para o desafio uma cola, de uma tesoura, de um barbante e de uma folha de ofício. Pode ser qualquer cor, pode ser a branca que vocês têm em casa ou pode ser colorida, tá bom? Aqui a tia fez uma linha reta, uma linha de ondinhas assim, sobe e desce, sobe e desce e uma zigue-zague. Aí vocês vão pedir para a mamãe passar a cola em cima e depois vocês vão pedir para a mamãe cortar o barbante grande para vocês colocarem em cima da cola, tá? Aqui a tia já fez a linha de ondinhas, a tia já passou a cola e já colocou o barbante. E aqui a tia já fez de linha reta. Então nós vamos fazer juntos a zigue-zague, tá bom? A tia vai cortar e vocês pegam para a mamãe cortar para vocês um pedaço de barbante que dê para fazer, tá? E vocês vão colocar em cima assim o barbante, ó. Tá ali, igual a tia fez aqui em cima da cola que a mamãe vai passar para vocês, tá bom? Ó, vocês vão fazendo o zigue-zague. Ó, vocês vão fazer o zigue-zague. Ficou bem bonito. E aí se sobrar vocês podem pedir para a mamãe cortar para vocês, ó. O pedaço que sobrar com a tesoura. Ó, feito isso, vocês vão lavar as mãozinhas para tirar o excesso de cola e depois vocês vão passar o dedinho em cima de cada linha, ó. De cada linhazinha. Primeiro vai ser essa aqui que é a linha de ondinha, tá? Vocês vão passar o dedinho por cima da linha, ó. Ó, igual a tia. Depois a linha reta, ó. Passando o dedinho. E depois a linha zigue-zague. Notem, essa aqui tá fresquinha ainda. Viu? Pré 1, voltei. Hoje nós vamos fazer atividades de coordenação motora. Hoje a gente vai aprender sobre o movimento. E nós vamos fazer atividades na apostila e atividades na folhinha, tá bom? Ó, aqui a gente tem 4 folhinhas, tá? De coordenação motora para vocês. Bom, a tia vai pegar isso aqui para folhar, para ficar melhor para vocês enxergar, tá? Cubra o pontilhado para completar o caracol, ó. Vocês vão pegar o lápis aí na cama de vocês, ó. Vou cobrir o pontilhado aqui em cima dos tracinhos para completar o caracol, ó. Para o caracol ficar bem bonito, tá bom? Até aqui, aqui dentro, tá? E depois vocês vão pintar o caracol, tá bom? Bem colorido, bem bonito, tá bom? Aí tem uma segunda atividade. Cubra o pontilhado traçando. Caminho dos cachorros até o rider. Ó, aqui é o rider e aqui são os cachorrinhos da Patrulha Canina. E aí vocês vão cobrir, ó. Igual do caracol. Em cima dos tracinhos. Ó, em cima dos tracinhos. Vocês vão passar o lápis, ó. Tá bom? E depois vocês vão colorir bem bonito os cachorrinhos e o rider. Leve o cachorro até o seu osso. Aí vocês vão fazer uma linha, ó. Para levar o cachorro até o osso dele, ó. Até o osso dele. Para ele pegar o osso dele e comer. Tá bom? E depois vocês vão pintar o cachorro e o ossinho dele. Comidinha dele. Que legal! Vamos ajudar os ossinhos a chegarem em sua casa aqui, ó. Vocês vão fazendo um zigue-zague, ó. Com o lápis, ó. Até a casinha dos ossinhos, ó. De novo, zigue-zague, ó. Até a casinha dos ossinhos. E o terceiro porcinho, ó. Até a sua casinha, tá bom? E depois vocês vão pintar. Tá? E temos uma atividade do livro de linguagem, de português. Faça bolinhas com tinta a dedo em cada coluna. Ó, vocês vão fazer bolinhas. Vocês vão pingar a tinta no dedinho de vocês. E vão fazer bolinhas aqui dentro da coluna, ó. Tá bom? Nessas três colunas. Esses três negocinhos aqui são colunas. E vocês vão fazer com o dedinho. Pingar a tinta aqui no meio do dedinho. E colocar o dedinho aqui, assim, ó. Tá bom? Essa atividade é na página 13 de linguagem, tá bom? Então, são cinco atividades. Quatro da folhinha, que a gente explicou. E uma da apostila de linguagem na página 13, tá? Então, essas são as atividades do dia 14 do 4. Pra vocês fazerem na casa de vocês, tá bom? Beijo pra um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.